Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mika de volta trazendo mais um vídeo para o canal e nesse vídeo hoje vamos falar mais um pouquinho a respeito da migração dos canais de banda C para banda KU mostrar alguns canais que estão abrindo no satélite Star 1D2, alguns canais abertos já em banda KU vamos falar um pouquinho a respeito da questão das codificações, das possibilidades, de como deve funcionar isso e também um pouquinho a respeito da questão de compressão, de como vai ser o formato utilizado para disponibilizar esses canais, no caso das novas TVs, das novas parabólicas, vamos assim dizer pessoal, eu andei fazendo uma busca aqui no meu Satlink 6999 em banda KU no satélite Star 1D2 e fazendo aí uma busca somente por canais FTA aqui no caso nós tivemos em torno de 27 canais, se eu não me engano, que estão abertos nesse momento que estão disponíveis para você conseguir captar o sinal desses canais e aí entra um pouco aquela questão que algum tempo atrás a gente já havia debatido aqui um pouquinho no canal a respeito da questão das codificações se os canais serão codificados, se não serão codificados isso daí eu vou colocar depois, daqui a pouquinho mais pra frente uma explicaçãozinha aí bem 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 explanada a respeito do assunto que foi comentada em uma live que aconteceu no canal do Neri das Antenas onde estava lá presente também o Marco Antenas e mais uma galera especialista envolvida no ramo da questão dos canais e nessa live aconteceu uma explicação muito interessante por parte do Ivan da Vivência que vai de encontro com aquilo que nós comentamos aqui com aquilo que eu já comentei uma vez aqui em vídeos anteriores e eu vou colocar um trecho assim bastante interessante da live pra que vocês possam ver aqui o que ele falou a respeito dessa questão de codificação e a respeito do sistema de compressão que devem ser utilizados para a transmissão desses canais porque vocês lembram que a gente comentou a respeito muita gente falava será que eu vou poder utilizar um receptor que eu tenho aqui de banda KU que eu aproveitava pra uma finalidade agora será que eu vou conseguir utilizá-los? então é mais ou menos aquilo que eu falava a possibilidade de ter alguns canais abertos no satélite ela existe acredito que talvez nem todos os canais estejam codificados mas provavelmente o sinal das grandes emissoras devem ser codificados e daqui a pouquinho nós vamos entender porque essa possibilidade de realmente eles estarem codificados e os aparelhos que vão vir aí para fornecer para que a gente possa estar instalando para a utilização desse novo sistema já vão vir preparados para abrir esses canais mesmo estando codificados apesar de abertos depois que você comprar o aparelho não vai mais ter o custo de mensalidades mas ainda assim vai ser necessário aqueles aparelhos para que possam desbloquear esses canais assim como hoje o site HD regional funciona com alguns canais vamos dar uma olhadinha aqui pessoal daquele jeitinho que a gente preparou para ficar fácil para vocês verem aqui não vou deixar rodar muitas imagens porque a gente sabe que tem aquele velho probleminha então a gente vai passar aqui ver a quantidade de canais e ver os canais que estão abrindo e vou comentar um pouquinho a respeito de uma situação aqui que vem de encontro com essa questão das codificações então pessoal olha isso aqui eu vou deixar aberto aqui a tarjinha na frente para que não apareça a imagem de pessoas para a gente não ter nenhum problema com aquelas questões dos direitos aqui como a gente pode ver temos 27 canais que estão abertos no satélite Star One D2 mas temos aqui se eu não me engano aqui alguns canais aqui embaixo esses últimos aqui eles são no idioma castelhano não devem fazer parte dessa grade também não sei se vai fazer parte se não vai mas se estiver aberto provavelmente se você fizer uma busca no receptor ele vai aparecer lá então como vocês podem ver nós temos alguns canais TV Justiça Senado TV Câmara TV Brasil Brasil 2 Novo Tempo Record News Rede Vida 2 TV Record Nacional Rede Vida Rede Vida 3 Canção Nova Rede 21 HD esses canais estão todos abrindo tá pessoal Terra Viva HD SBN Canal Evangelizar TV Verdade Pai Eterno CNT Curitiba CNT Rio de Janeiro aqui pessoal aqui está o que eu queria comentar com vocês como vocês podem ver aqui nós temos CNT de Curitiba e CNT direcionada para o Rio de Janeiro então assim como nós sabemos existem vários canais principalmente as Globos acredito que algumas repetidoras retransmissoras do SBT afiliadas de várias cidades diferentes assim como tem a Globo a Band provavelmente deve ter esses canais maiores então é bem provável que exista alguma codificação nesses pontos para que cada canal possa ser aberto somente na sua determinada região assim como com o site HD regional aqui no nosso caso a gente pega a RPC a Globo São Paulo pega a Globo São Paulo Rio de Janeiro Globo Rio e assim vai devido a essa regionalização e também por causa de alguns conteúdos que daqui a pouco vocês vão ver na íntegra a fala do Ivan da Vivências a respeito dessa questão tá e vamos aqui passando mais nós temos a TV Gazeta temos o Star TV PX TV TBN Enlace o olho está meio ruim de ler que a letrinha está pequena pessoal EIGORME IHTV e aí voltamos lá para o início então temos aqui 27 canais abertos e provavelmente dentro de alguns dias vão abrindo cada vez mais então é cada dia fazendo mais testes e ficando cada vez mais contente com os canais e podendo aí daqui a alguns dias sabermos mais detalhes a respeito desses equipamentos esperamos que a partir de semana que vem e aí nos próximos meses a gente já tenha aí uma perspectiva legal de como tudo vai funcionar pessoal na sequência eu vou colocar aqui então a fala do Ivan a participação que ele teve na live lá a live completa se você quiser ver eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder assistir ela na íntegra eu vou colocar somente esse trecho que fala a respeito das codificações os prováveis motivos e a possibilidade do sistema de compressão de vídeos ser em H.264 tá bem? então vamos lá fica agora aí com a fala do Ivan e assistam e aproveitem o conteúdo e já a gente se fala mais um pouco mais uma vez eu gostaria de explicar o porquê da codificação acho que isso é extremamente importante a gente sempre entender o porquê das coisas acho que quando a gente entende o porquê a gente fica com mais conhecimento a necessidade hoje esse nome codificação chama-se regionalização é um nome que é usado na indústria é usado pelas emissoras regionalização por que a importância da regionalização que seria a codificação de ter que ir lá por exemplo hoje atualmente no site do site HD regional digitar o equipamento para fazer uma ativação do equipamento uma habilitação algumas emissoras não todas elas compram programação esportiva Fórmula 1 ou algum tipo de conteúdo que o proprietário do conteúdo por exemplo uma Comebol uma Champions League um campeonato brasileiro enfim Fórmula 1 como eu falei aqui quem vende o conteúdo existe uma exigência contratual que você tem o controle da área geográfica que você vai transmitir esse conteúdo por que? como a gente está o Brasil está muito próximo de países no Mercosul países como a Argentina como Paraguai como Uruguai enfim países que fazem fronteira conosco esse sinal ele se não for controlado ele pode vazar para esses países e você deixa de comprar um conteúdo que é um conteúdo para ser transmitido no Brasil e ele como não tem controle você comprou e ninguém controla ele pode ser transmitido em outros países só quando você vai para outros países tem outras empresas naquele país que já compraram o direito ela comprou o direito para aquele país que é uma empresa geralmente local de cada país ela compra então quando você faz esse contrato as emissoras de televisão quem compra elas tem que dizer olha eu vou transmitir no Brasil vai transmitir no Brasil então o preço é esse como é que você vai controlar o que é transmitido no Brasil com o digital terrestre é controlado pela torre então sabe ali que tem uma área geográfica da torre que a gente conhece tem um raio e os donos do conteúdo os que vendem essa programação eles sabem também eles conhecem bem tecnicamente só que satélite como é que você vai controlar como é que eu sei que esse equipamento está sendo habilitado ali ou aqui e a gente sabe vocês conhecem muito bem que para ativar habilitar esse equipamento você tem que colocar o CEP e é um CEP brasileiro então existe um controle mas vocês podem pensar Ivan mas será que alguém lá em outro país não pode pegar mas aí já não é algo já não é algo legal alguém está fazendo algo que é ilegal que não é correto e as medidas cabíveis vão ser tomadas mas existe das emissoras esse controle e aí o que ocorre? se não existe esse controle da quantificação o principal prejudicado é o usuário por quê? porque muitos conteúdos de alta qualidade como o Comebol como o próprio campeonato brasileiro como a Fórmula 1 teria uma dificuldade de ser transmitido na TV aberta e algo que tem no Brasil que é realmente uma característica do Brasil é que no Brasil na TV aberta a gente tem acesso a conteúdos de alta qualidade e que em outros países você só tem acesso a futebol a Fórmula 1 se você pagar uma assinatura em algum operador então isso é algo a qualidade da TV aberta no Brasil é uma qualidade da programação muito de alto nível comparado a vários países do mundo agora respondendo diretamente Marcão a tua pergunta vai existir ou não a codificação? existe por parte das emissoras das principais emissoras essa demanda precisamos da codificação porque a gente precisa entregar um conteúdo de qualidade para entregar esse conteúdo eu preciso ter essa codificação eu vou falar aqui um pouco da Sky o satélite da Sky é H264 então eu tenho absoluta certeza o satélite da Ibratel eu acredito que vai ser também H264 mas eu não tenho convicção se vocês quiserem facilmente amanhã eu posso entrar em contato com a Ibratel claro e me comprometo em trazer essa resposta para vocês do ponto de vista deles eu consigo contactar mas a Sky eu tenho 100% de certeza a Ibratel eu ouvi falar que vai ser H264 mas eu preciso me certificar para responder de uma forma coerente com absoluta certeza bom pessoal espero que esse conteúdo tenha sido útil para você tenha te esclarecido mais algumas coisas dentro de mais alguns dias estaremos fazendo mais testes e daqui a alguns dias testando equipamentos e vendo o funcionamento cada vez mais completo desse sistema tá certo? obrigado aí pela sua visualização se inscreve no canal se ainda não é inscrito deixa seu like me segue lá no Instagram tá bem? para que você também possa curtir alguns conteúdos e algumas informações de primeira mão grande abraço obrigado pela sua visualização até o próximo vídeo valeu tchau tchau